A Inveja Mata Tá com ciúme o tempo todo me ataca Toma cuidado meu bem que a inveja mata Quem te mandou brigar comigo agora se arrependeu Quem não te quer mais sou eu Você nunca imaginou correr atrás de mim Agora você quer eu não tô mais afim Essa você perdeu, tem que se conformar O meu amor eu nunca mais vou te dar Quer voltar pra mim, eu já estou sabendo Tô nem aí, você vai ficar querendo Deixa de falar mal de mim, que coisa chata A Inveja Mata A Inveja Mata Tá com ciúme o tempo todo me ataca Toma cuidado meu bem que a inveja mata Quem te mandou brigar comigo agora se arrependeu Quem não te quer mais sou eu Você nunca imaginou correr atrás de mim Agora você quer eu não tô mais afim Essa você perdeu, tem que se conformar O meu amor eu nunca mais vou te dar Quer voltar pra mim, eu já estou sabendo Tô nem aí, você vai ficar querendo Deixa de falar mal de mim, que coisa chata A Inveja Mata A Inveja Mata Tá com ciúme o tempo todo me ataca Toma cuidado meu bem que a inveja mata Deixa de falar mal de mim que coisa chata A Inveja Mata A Inveja Mata Tá com ciúme o tempo todo me ataca Toma cuidado meu bem que a Inveja Mata Tchau, 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 tchau Obrigado.